Bom dia, sexto ano, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula, já está sendo gravada, e hoje nós estaremos aí vendo um conteúdo novo chamado de concordância verbal, e estaremos aí usando o nosso livro de atividades nas páginas 2 a 4, onde nós teremos aí o conteúdo, mais alguns exercícios que nós iremos fazer em relação à concordância verbal. Quando se fala em concordância, é algo que estará concordando. Quando se fala em verbal, nós temos aí a lembrança de uma palavra chamada verbo. Então reparem aí que essa concordância, esse concordar, vai estar em torno de quem, então? Do verbo. Mas para isso nós precisamos aí entender como se faz essa concordância verbal. Que tipo de situação eu vou precisar analisar dentro do contexto, para que essa concordância verbal ocorra de maneira correta. Então vamos dar início aqui no nosso livro de atividades, lá na página 2. Aí eu gostaria que todo mundo preparasse aí também um marca-texto, para que façamos aí algumas marcações. Reparem aqui que a nossa concordância verbal, ela vai ter relações com o núcleo do sujeito. Nós já estudamos sujeito em outro momento. Já vimos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto ou desinencial, o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. E agora esses conceitos de tipos de sujeito, que nós já estudamos, vai ser muito importante agora porque nós vamos ter que trabalhar com esse núcleo do sujeito. Então eu peço que vocês passem uma marca-texto aqui em núcleo do sujeito, façam uma setinha ao lado da palavra núcleo, e escrevam palavra principal ou palavra mais importante. Um conceito também que nós já conhecemos. Então vamos pegar aí um pouquinho mais o que eu acabei de falar. Concordância verbal, nós vamos estar trabalhando com um verbo, com uma relação imediata com o núcleo do sujeito. Nós já conhecemos o sujeito, como identificá-lo dentro de um contexto, e o nosso núcleo aqui, que vocês acabaram de destacar, núcleo do sujeito, aqui do lado, aquela setinha, relembrando que núcleo é a parte mais importante, a palavra principal ou a mais importante do sujeito. Então eu vou ter que, primeira coisa, é saber onde está o meu sujeito. Aqui, Sara, núcleo do sujeito, você vai passar a marca-texto aqui. E do lado da palavra núcleo, você vai escrever palavra principal ou mais importante. Então, olhem só, o nosso verbo vai estar focado em quem, então? O núcleo do nosso sujeito. Então nós vamos ter que relembrar algumas atividades que nós fizemos anteriormente, que era identificar o sujeito, isso, fazendo aquelas perguntas ao verbo, e aí nós vamos separar o sujeito do predicado. Ah, atenção, uma coisa que eu falei lá atrás, quando nós separamos esses dois blocos de sujeito do predicado. O predicado começa a partir do verbo. Essa informação é muito importante, inclusive, se vocês quiserem, anotem aqui em cima para mim, por favor, de concordância verbal. Predicado Então, a partir do verbo, nós temos o predicado aí. Vou repetir. Aqui em cima, predicado começa a partir do verbo. Então, olha só, esses conceitos anteriores, que nós já vimos, eles estão voltando aqui agora para que vocês possam aí trabalhar esse novo conteúdo chamado de concordância verbal. Então, vamos lá. Algum gostaria de ler aqui para mim, por favor, sujeito simples? Pode abrir o microfone e fazer a leitura desse quadrinho verde? Pode ler, então, Cauã, que foi o primeiro. Pode ler para mim, por favor. Sujeito simples. Sujeito simples. A regra geral da concordância verbal define que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Exemplo, ele comprou o livro de matemática. Ele é o sujeito, terceira pessoa de singular, comprou é o verbo. Muito bem, galera. Obrigada. Pessoal, depois eu deixo ler. Cauã, valeu aí pela leitura. Sexto ano. Nós vamos separar esse exemplo aqui em dois blocos agora. Olha o que eu disse para vocês a respeito do predicado. Olha o nosso verbo aqui, o comprou. Coloquem uma barra antes do comprou. Aí nós temos de um lado o sujeito e do outro lado o predicado. Aí aqui, do lado da palavrinha verbo, vocês vão escrever para mim predicado. Porque o primeiro bloco já está identificado, que é o sujeito. Então, aqui uma barra entre o ele e o comprou. Do lado do verbo, vocês vão escrever predicado. Então, nós já separamos aí. Sem problema, Pedro. Está tranquilo. Aí vocês vão separar os dois blocos aí. O bloco de sujeito e o bloco de predicado. Outra coisa. Quando se fala em sujeito simples, pessoal, quantos núcleos o sujeito simples apresenta? Alguém pode abrir o microfone e responder para mim? O sujeito é do tipo simples. Quantos núcleos? Isso, calma. Você para o sincário do lado verbal. Quem poderia responder para mim, sujeito simples, quantos núcleos? Um núcleo. Repete, por favor. É que está falhando o som. Ah, eu estou vendo aqui no chat. Isso aí, galera. Um núcleo. Ele pode estar escrito no singular ou plural, mas não importa. Aí vocês vão puxar aqui uma setinha do lado de simples. Por favor, circulem a palavra simples. Faz uma setinha dela e coloca um núcleo. Ok, então? Então, nós vimos aí que o sujeito simples, relembrando o conceito, é aquele que possui um núcleo. Esse núcleo pode estar no singular ou ele pode estar no plural. Mas o que nós vamos verificar aí é esse núcleo que é formado por apenas uma palavra. Então, olha só. Expressão partitiva. Vocês vão passar o marcateço aqui agora para mim, em expressão partitiva. E vamos aqui. Alguém tinha me pedido para ler depois do Cauã? Eu não lembro quem foi. Tem alguém que gostaria de fazer a leitura? Sara? Então, tudo bem. Sara, abre o microfone, por favor. Aí o Davi Ferreira vai ler a próxima parte, então. Sara. Pode ler, Sara, por favor? Pode ler, Sara, por favor? Expressão de partida. Se o sujeito da oração for uma expressão partitiva, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Veja as diferenças. A maioria gostou do filme. Quando o sujeito é apenas uma expressão partitiva, o verbo ficará no singular. A maioria dos telespectadores gostou, gostaram ou gostaram do filme. Se a intenção for descartar a unidade do conjunto, o verbo ficará no singular. Porém, se a intenção for destacar os elementos que compõem todo o verbo, ficará no plural. Muito obrigada, Sara. Galera, vocês vão passar aqui para mim, então, o marca-texto em expressão partitiva. E vão passar aqui nesses exemplos de expressões. Parte de, a maior parte de, a maioria de, uma porção de. Essas são exemplos de expressões partitivas. Existem outros. Então, olhem só. Reparem no primeiro exemplo aqui, que a única coisa que apareceu antes do verbo foi a expressão partitiva. Isso quer dizer que ela foi escrita no singular. Então, a expressão partitiva quer dizer que está ligada a uma parte do todo. Então, olhem só. Vocês vão fazer o quê aqui para mim? Vocês vão sublinhar a maioria e vão fazer uma seta de maioria para gostou. Reparem que antes do verbo, nós só temos a expressão partitiva. Obrigatoriamente, o nosso verbo ficou no singular. Agora, reparem que no exemplo de baixo, ele acrescentou quem foi essa maioria. A maioria dos telespectadores gostou ou gostaram do filme. O gostou continua concordando com a expressão partitiva a maioria. E gostaram agora está concordando com telespectadores. Para tudo agora e presta atenção no que eu vou falar. Todas as vezes que vocês forem fazer um exercício discursivo, vocês terão duas opções aqui. Se você tiver apenas a expressão partitiva antes do verbo, o verbo será usado no singular. Se você tiver a expressão partitiva acompanhada de uma outra palavra, está especificando alguma coisa em relação à expressão partitiva, vocês poderão usar o verbo das duas maneiras. no singular, completando, né, concordando com a expressão partitiva, ou no plural com essa palavra que vem depois. Então, no exercício discursivo, vocês terão que colocar as duas opções se vier conforme o segundo exemplo. Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? Sublinhe a palavra maioria e faça uma seta para gostou. Circulem a palavra telespectadores e uma seta para gostar. Então, vocês viram que essa é a diferença para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, a gente só tem a expressão. Então, o verbo está no singular. No segundo, eu acrescentei depois da expressão uma outra palavra para poder especificar. Vou repetir aqui, então, ó. Vocês vão sublinhar maioria e uma seta para gostou. A primeira opção de resposta. Porém, a expressão partitiva está sendo acompanhada de uma outra palavra, telespectadores, que está no plural. Vocês vão circular telespectadores e uma seta para gostar. Então, lá no exercício, se for só expressão partitiva, verbo no singular. Se eu tiver expressão partitiva com outra palavra acompanhando no plural, vocês usaram as duas respostas no exercício discursivo. Ok? Até aí? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, vão me perguntar. Aí, alguém havia me pedido, foi o Davi. Davi, pode ler para mim, por favor, o quadrinho laranja? Davi, você está me escutando? Estou. Pode ler, Davi. Está tranquilo. Um, dois, mais palavras no plural, mais que. Neste caso, o verbo pode tanto ficar no singular quanto no plural. Observe. Exemplo. O nordeste é uma das regiões que mais sofre com a estiagem. O nordeste é uma das regiões que mais sofrem com a estiagem. Se a intenção for destacar uma, o verbo ficará no singular. Porém, se a intenção for destacar as regiões, o verbo ficará no plural. Muito obrigada, Davi. O que nós vamos circular aqui agora, pessoal, nos exemplos? Exatamente isso que o Davi acabou de falar. Vocês vão marcar aqui para mim, uma das, sublinque para mim, uma das nos dois exemplos. E aí, reparem que nós tivemos duas opções de concordância verbal aqui quando aparece uma das ou um dos. Aí vai depender das regiões, como é uma palavra feminina. Então, nós usamos o das. Ó, uma das. Aí vocês vão circular o sofre. E no segundo exemplo, vocês vão circular o sofre. Então, quando aparecer a expressão um do, um dos, uma da ou uma das, vocês vão ver aqui, ó, uma dos, uma das e um dos. Vocês poderão usar o verbo no singular ou no plural. Então, reparem que vocês também têm duas possibilidades de concordância. Se o exercício for discursivo, nós colocaramos as duas expostas. Coloca no singular, a barra e depois o plural. Certo? Alguém gostaria de ler sujeito composto para mim? Só que antes eu quero que vocês... Arthur Garcia pode ler. Mas antes do Arthur ler, pessoal, setinha aqui do lado de composto. Quantos núcleos, no mínimo, um sujeito composto precisa ter, pessoal? Para ele ser chamado de composto. Isso aí, Arthur. Então, vocês vão colocar aqui para mim, do lado de composto, exatamente como o Cauã acabou de colocar ali no chat. Dois ou mais. Porque aí depende, né? No mínimo tem que ser dois. Arthur, pode ler para mim, por favor? Sujeito composto. Sujeito composto. Quando o sujeito da oração for composto por mais de um núcleo, o verbo ficará no plural. Exemplo. André e Flávio participaram do mesmo torneio. Porém, se o sujeito composto estiver depois do verbo, esse poderá ficar no plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo. Participaram André e Flávio no mesmo torneio. Participou André e Flávio no mesmo torneio. Show de bola. Obrigada, Arthur. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui no primeiro exemplo? Vocês vão circular para mim aqui, André e Flávio. Isso comprova a informação que vocês acabaram de anotar aqui do lado. Que no mínimo tem que ter dois núcleos para ser sujeito composto. Aí vocês vão fazer uma setinha para participar do que é o verbo. Então, olha só. Na regra geral, sujeito composto antes do verbo não tem discussão. O verbo fica no plural. Ok? É a regra geral. Porém, se eu inverter a posição dos meus sintagmas, como assim, professora? O sintagma verbal vier antes do nominal, ou seja, o predicado antes do sujeito, e ele for do tipo composto, aí eu posso trabalhar com duas concordâncias diferentes. Eu posso concordar com os dois, como nós fazemos quando ele está na frente do verbo, ou eu posso concordar com o núcleo mais próximo. Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vocês vão novamente, nos dois exemplos de baixo, vocês vão circular André e Flávio nos dois exemplos, e vão fazer uma seta de participar para o meio aqui, ó, na direção do E, ou seja, o verbo aqui está no plural, porque ele está concordando com os dois núcleos, André e Flávio. Por isso que eu pedi para pôr a setinha, ó, bem no meio do E aqui. Já no exemplo de baixo, nós temos a concordância com o núcleo mais próximo. Aí vocês vão fazer, então, né, nós já circulamos André e Flávio, aí agora você vai pegar a setinha, saindo de participou, e colocando aqui, ó, na direção do nome André. Então, ó, vamos recapitular essa regrinha do sujeito composto aí. O sujeito composto, nós sabemos que ele tem dois ou mais líquidos. Todas as vezes que o meu sujeito estiver antes do verbo, nós faremos a concordância do verbo no plural. Mas se o meu sujeito composto estiver depois do verbo, né, o sujeito estiver após o predicado, vocês terão dois tipos de concordância. Ou vocês colocam no plural, concordando com os dois, seguindo, está sim, calma, porque essa regra aqui, o nosso, fica estranho, né? O que as pessoas, a maioria delas, respondem? Colocam no plural. Mas existe essa possibilidade, sim. Por isso que eu pedi para vocês fazerem essa setinha, ó, em cima do nome do André. E quando esse sujeito composto está depois, aí vocês têm as duas possibilidades. Colocar no plural, que é o que a maioria das pessoas respondem, como calma, falam assim, professora, mas está certo essa segunda frase? Está correta também. E aí vocês podem utilizar no singular. Então, prestem bastante atenção nessas regrinhas que nós iremos colocar em prática agora, dentro dos exercícios. Então, vamos só voltar um pouquinho aqui. Sujeito simples, um núcleo só, ele pode estar no singular ou no plural. Aí o nosso verbo vai concordar direto com o núcleo. Se o meu núcleo estiver no singular, o meu verbo fica no singular. Se ele estiver no plural, o meu verbo fica no plural. Se eu tiver expressões partitivas, como parte de, a maior parte de, a maioria de, uma porção de, nós vamos ter que observar se antes o verbo tem só a expressão partitiva. Se tiver, como nós marcamos aqui, no primeiro exemplo, obrigatoriamente, o meu verbo ficará no singular. Porém, se além da expressão partitiva, eu tiver uma outra palavra acompanhando ela no plural, nós teremos duas possibilidades de concordância. Uma com o verbo no singular, concordando com a expressão partitiva, e a outro verbo no plural, concordando com essa palavra, que também está no plural, depois a expressão. Se nós tivermos um dos, ou uma das, mais uma palavra no plural, eu esqueci, pessoal, de pedir para vocês marcarem aqui, regiões. Circulem regiões aqui. Então, é a expressão, mais essa palavra no plural. Tudo isso aqui, uma das regiões que, que é exatamente o esquemi. Vocês poderão usar o verbo no singular ou o verbo no plural. Então, nós temos que identificar a situação apresentada no contexto. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Sujeito da primeira parte do bloco, ele vai concordar com o verbo no plural, porque o sujeito é composto. Se eu tiver o verbo, o predicado antes do sujeito, como nós vimos aqui, começou com o verbo, nós temos duas possibilidades de concordância. O verbo no plural, concordando com os dois núcleos, ou o verbo no singular, concordando com o mais próximo. Diante dessas informações, vocês vão deixar o livro de atividades aí aberto, lembrando de tudo isso que nós acabamos de ouvir. E vocês vão completar as frases aqui para mim, com o verbo da maneira correta. Reparem o que nós temos aqui. Olha só na letra A. A maioria dos alunos. Nós temos duas coisas importantes aí que nós acabamos de ver lá atrás. Nós vamos ter aí, vou dar uma dica. Eu tenho a maioria. Olha onde está a maioria aqui, ó. É uma expressão que? Partitiva. Porém, ela não está sozinha. Eu tenho a palavra alunos aqui também. Então, eu terei apenas uma possibilidade ou eu terei duas possibilidades de concordância. E aí vocês vão colocar o verbo ou os verbos nesse espaço aqui para mim. lembrando que o verbo precisa estar no presente do indicativo. Matéria também já estudada. Aí vocês vão completar aqui e vão explicar para mim por que vocês colocaram o verbo ou os verbos dessa forma. A mesma coisa na letra B. Vocês vão fazer o raciocínio seguindo essas regrinhas. Enquanto eu estou falando, vocês vão consultando o que está aí ao lado com as marcações que nós fizemos e vão continuando aí a completar as respostas. Na letra B, eu tenho, ó. Ela foi uma das refeçoras que mais... Tem uma dica aí também que nós já vimos lá na página 2. Agora o nosso pretérito é perfeito. É aquele passado concluído. Na letra C, o nosso verbo vai estar no início. Aí eu vou ter que verificar aqui se eu tenho um ou mais núcleos para ver se eu tenho uma ou mais possibilidades de resposta. Está muito fácil porque eu deixei tudo mastigadinho para vocês lá na página 2. O pretérito também é perfeito. Quanto isso, vocês vão... Priorizem, pessoal, as respostas aqui primeiro e lá no gabarito depois tem as explicações também. A prioridade aqui, ó. Eu quero que vocês preencham os espaços aqui fazendo essa concordância verbal do jeitinho que nós acabamos de ver lá na explicação. Aí na letra D, mais uma vez, o nosso verbo vai estar no início, porém agora é pretérito imperfeito. Relembrando o conceito de pretérito imperfeito, é aquele passado que ainda demorava um determinado tempo. Na letra E, mais uma vez, nós teremos aqui o verbo no início e aí vocês vão verificar esse núcleo aí. Se você tem um ou mais núcleos, vai verificar então a possibilidade de concordância que você terá aí na letra E. Tem que seguir aquelas regrinhas que nós acabamos de ver na página 2. Letra F, a maioria dos alunos, mesma expressão partitiva da letra... Aliás, desculpa. A mesma estrutura de sujeito da letra A, com uma expressão partitiva acompanhada a palavra alunos. E na letra G aqui, agora que eu observei, não tem verbo aí. Vocês vão acrescentar o verbo aqui pra mim, pessoal. Do lado do diretor. Esqueceram de colocar o verbo. O verbo é posicionar. Posicionar é com S, depois C. Aqui na letra G. E vocês vão colocar pra mim no pretérito perfeito também. Letra G aqui do lado. O verbo é posicionar, pretérito perfeito do indicativo. Ok? Enquanto vocês estão fazendo aí, lá na página 4, nós temos uma carta do leitor. Matéria que nós vimos na segunda-feira, o gênero textual que está abrindo o nosso volume 4. Já vimos aí as características da carta do leitor. E aí vocês vão interpretar pra mim essa carta, e vão dizer pra mim se o objetivo da carta é elogiar a revista pela publicação ou elogiar o fato abordado na reportagem. Aí vocês vão explicar pra mim que tipo de elogio está sendo feito aí. Se elogiar a revista pela publicação ou elogiar o fato abordado na reportagem. Então é uma questão de interpretação. Leiam com atenção, porque os verbos são os mesmos. Elogiar. Agora eu quero saber qual tipo de elogio foi feito. se é a revista ou se é pelo fato que a revista trabalhou na reportagem. Número 3, qual é a maravilhosa tecnologia que o autor da carta se refere, como você descobriu. Também é questão de interpretação. E na 4, qual é a sua opinião sobre o assunto. Então reparem aí que na página 4 nós já estamos trabalhando a questão de interpretação de carta do leitor, gênero que nós vimos segunda-feira na nossa aula. E o 5, vocês vão classificar pra mim usando os códigos SS para sujeito simples e SC para sujeito composto. Dou aquela dica, ou circulem o sujeito ou sublinhe pra vocês identificarem se ele é simples ou composto. Vamos fazer uma anotação aqui em cima, pessoal, dessas duas siglas? Faz uma setinha aqui pra mim, em cima do SS, coloca o número 1 e um Nzinho do lado. O que é esse 1N? Um núcleo. Aí vai aqui, em cima do SC, faz uma setinha, coloca o número 2 ou faz o sinal de mais e um N. Vou repetir. SS, faz uma setinha, coloca o número 1 e a letra N do lado. Um núcleo. Sujeito composto, faz uma setinha, coloca o número 2, escreve ou, faz o sinal de mais, a adição, e coloca o N do lado. Dois ou mais núcleos. E aí vocês vão classificar, então, pra mim, da letra A até a letra L, se esse sujeito é simples ou é composto. Então, ó, lembrem de separar aí, ó, colocar naquela barra, separando o sujeito do predicado. Professor, como é que faz isso mesmo? Vocês vão localizar o verbo e vão separar o sujeito do predicado. O predicado tem a estrutura a partir do verbo. o sujeito não. Então, a primeira palavra aqui, ó, vamos fazer juntos a letra A só pra vocês lembrarem. Aspirina falhou em testes com animais. Quem é o nosso verbo aqui na letra A, pessoal, do exercício 5? Alguém coloca no chat pra mim, por favor? Tem alguém com o microfone aberto, aí tá dando um pouco de interferência. Isso aí, pessoal. Coloquem aqui, ó, passem um tracinho embaixo de falhou. E vamos colocar, então, a barra agora, ó, antes de falhou. Então, nós temos de um lado a aspirina e do outro falhou em testes com animais. Quem falhou em testes com animais? Qual a resposta que eu vou ter pra essa pergunta aí? O que falhou em testes com animais? Qual a resposta que vocês obtiveram aqui, ó? A aspirina. Muito bem. Eu só tenho a aspirina. Qual é a palavra mais importante do sujeito na letra A, pessoal? É o A ou a aspirina? Aspirina. Quantos núcleos nós temos aí? Tá mal com açúcar, hein? Um núcleo só. Então, pessoal, o que nós vamos colocar de sigla na letra A? S, S ou S, C? S, S, Rafael. Muito bem. Então, coloquem aqui pra mim, ó, S, S, e já dá um certinho aqui do lado da letra A. Enquanto isso, eu vou dar um tempinho pra vocês irem respondendo os demais. Nós temos essas... as páginas 3 e 4 como atividades pra agora. Vocês já conseguiram fazer a primeira? O exercício número 1? O exercício maior, né? Aí tem que prestar bastante atenção aí. Qual é a última? O quê? Calma, não entendi. Sua pergunta. Vamos lá, então, pessoal? Páginas 3, letra G. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui, pessoal, que na letra G ficou faltando o verbo. Acrescentem aqui pra mim, ó, entre parênteses. Posicionar. Posicionar é com S, depois C. Pretérito perfeito do indicativo. Posicionar. Pretérito perfeito do indicativo. E aí, tudo bem? Dá pra... Vamos ver aqui o próximo? Já posso passar? Vamos ver o exercício 1, então. Olha só o exercício 1. A maioria dos alunos. Nós temos duas possibilidades de concordância aqui, ó. A maioria, que é a nossa expressão partitiva, e dos alunos, que é aquela palavra específica que veio depois do plural. Então, ó, concorda, está ligada a maioria, e concordam com alunos. O que vocês vão fazer aqui, ó? Faz uma setinha de maioria para concorda e de alunos para concordam. Por isso que nós temos as duas possibilidades. E a explicação, você estimula no quadrinho. Ó, quando o sujeito é constituído de expressão partitiva, mais uma palavra no plural, o verbo pode concordar com a expressão ou com a palavra, que é a palavra especificadora aqui, que é alunos, no plural. Então, ó, observem bem isso daqui. Qual a justificativa, então, para os dois verbos? O verbo, né, quando o sujeito tem expressão partitiva e palavra específica, ele pode concordar com a expressão partitiva no singular ou com a palavra específica que está no plural. Então, nós temos aqui, ó, as duas possibilidades. A mesma coisa aqui na letra B, ó. Vocês vão passar para mim, vão sublinhar para mim aqui, ó. Uma das defensoras que, esse pedacinho todinho aqui. Outra situação que nos permite duas concordanças. atuou ou atuaram. Ou seja, eu posso concordar com a expressão, né, que é aquela explicação que vocês têm lá, uma ou um, duas, e nós vamos colocar aqui, ó, também, e aí nós temos a palavra defensoras no plural. Então, nós temos duas possibilidades. Ou com essa expressão, uma das, ou com a palavra, no caso aqui, ficaria no singular, ou com defensoras que está no plural. Aí você tem a possibilidade do verbo estar no plural também. Então, o verbo pode estar no singular ou no plural. Como é um exercício discursivo, vocês vão ter que colocar as duas respostas. quem colocou só uma precisa acrescentar a outra, tá? Letra C. Temos o verbo no início e olha só, nós temos dois núcleos aqui, ó. Circulem pra mim, o gerente e o diretor. Esse é o nosso sujeito e ele é do tipo, isso aí, calma, e ele é do tipo composto. Duas possibilidades de concordância aqui. Ou eu concordo só com o gerente, que é o núcleo mais próximo, ou eu concordo com os dois e coloco no plural. Então, vocês vão fazer uma seta de compareceu para gerente e de compareceu, vocês vão fazer aqui para o meio, colocando em cima do E, que aí entra gerente e diretor. Por isso que o verbo ficou no plural. Então, no caso do sujeito composto estar depois do verbo, vocês têm duas possibilidades de concordância. Ou o verbo no singular com o núcleo mais próximo, ou o verbo no plural com os dois núcleos. Ok? Então, presta bastante atenção aí nessas concordâncias. Então, aqui, todas as letras até agora, A, B e C. João, você vai fazer uma setinha de compareceu para gerente, só para gerente. E o compareceu, você vai fazer uma setinha aqui no meio, aqui, ó, onde está o E e o O. Porque aí você está concordando com gerente e diretor. Por isso que o verbo está no plural. Ok, João? Então, pessoal, reparem que na letra A, B e C, todas elas nos deram duas possibilidades de concordância. Corrijam isso com muita atenção. sinalizem com certo aí, tá? Cada letra corrigida. Na letra D, chegavam sempre e pontualmente no departamento os funcionários e o gerente. Chegar, pretérito imperfeito do indicativo. Agora, olha só o que acontece. Nesse caso, trata-se de um sujeito em concorso, só que, olha só, o que aconteceu aqui, ó? Por que que no sujeito composto aqui da letra D nós não tivemos duas opções de concordância? Porque a primeira palavra do núcleo do sujeito composto já está no plural. Aí, Cauã, aquela dúvida que você ficou em relação àquela estrutura está correta ou não do verbo no singular. Agora, pessoal, eu quero que vocês marquem aqui pra mim, sublinhem a palavra funcionários e circulem funcionários e gerente. Nós temos dois núcleos nesse exercício. É um sujeito composto. Mas o primeiro núcleo do sujeito composto está no plural. Aqui eu não posso colocar as duas opções. Eu só tenho chegado. Ok? Porque funcionários é o primeiro núcleo e ele está no plural. Aí, Cauã, em relação àquele questionamento, você só pode usar daquela forma se o primeiro núcleo estiver no singular. ouviu, pessoal? Sujeito composto para usar o verbo no singular. Quando o verbo está antes do sujeito, só se o primeiro núcleo do sujeito composto for singular. Aqui, ó, funcionários é o primeiro núcleo e ele já está no plural. Então, eu só tenho uma possibilidade de concordância que é manter o verbo no plural. Ok? Então, sujeito composto com o primeiro núcleo no plural. O verbo só é usado no plural. Na letra E, eu já tenho duas situações aqui, ó. Professor homenageado e orador da turma. Então, eu tenho professor e orador. Agora, sim, eu posso discursou. Aí, vocês vão fazer uma setinha para a palavra professor. Discursar-o. Nós estamos falando do professor e do orador. Aí, vocês vão colocar uma setinha aqui no meio, ó, do E e do O. Olha só, tá vendo? Aqui o núcleo está no singular. Por isso que eu posso usar essa concordância aqui também. Ou plural concordando com os dois. Diferente da letra B que o primeiro núcleo é no plural. Ok? Até aqui, pessoal? Então, discursou uma setinha para professor e discursaram aqui para o meio E e O, porque aí entra professor e orador. Por isso que o verbo fica no plural. Todo mundo focado no que eu estou falando, hein, pessoal? É matéria nova. Prestem atenção nas explicações e nas anotações. E aí, pessoal? Aqui eu já trouxe, então, a parte da carta do leitor. Segundo o texto, as cartas do leitor aceitas por esse jornal devem necessariamente apresentar uma opinião sobre o que foi publicado. Copie. Ah, pessoal, só um minutinho. É aqui, ó. Letra F. A maioria dos alunos gostou e gostaram. Concordamos com maioria e concordamos com alunos. Expressão partitiva seguido de uma palavra específica aqui no plural. Letra G. Professor e diretor. Nós temos aqui, ó, duas concordâncias. posicionaram ou posicionou-se? Concordando só com o professor ou concordando com o diretor? Número dois, qual foi o objetivo da carta? Foi elogiar o fato abordado na reportagem. Então, ele perguntou qual é a abordagem que foi feita. O objetivo, então, é elogiar o fato abordado na reportagem. Número três, qual foi a maravilhosa tecnologia? Um chip. Como vocês descobriram pelo título da carta. Número quatro, é pessoal. Vou mandar, calma, se der hoje ainda. E o número cinco, ó. Letra A. Letra B. Sujeito simples. C e D. Composto. E, F, simples. G, composto. H, simples. I, composto. J e K, simples. E L, composto. Vocês vão receber o link, então não tem problema. Tentem só já deixar aqui, ó, a primeira letra, S, S, C, até chegar na letra L. E aí vocês vão ter aí toda a correção. Lembrando, pessoal, que a pergunta número quatro é pessoal da carta do leitor. O exercício número três, a tecnologia maravilhosa, é um chip. Vocês viram isso pela identificação do título. E na letra D, na letra, aliás, letra não, número dois, o objetivo é elogiar o fato abordado na reportagem. Conseguiram corrigir o exercício cinco? Todo ok aqui? Então deixa eu botar um pouquinho aqui, ó. Número três, a tecnologia é um chip, a descoberta foi feita pelo título da carta. Essa daqui estava muito fácil, a parte de interpretação estava muito tranquila. Número quatro, é uma resposta pessoal. Número dois, o objetivo era elogiar o fato abordado na reportagem. E a justificativa, o autor da carta parabeniza os cientistas que desenvolveram uma nova tecnologia. Então aqui é a justificativa para, então, demonstrar por que que ele elogiou o fato abordado na reportagem. Então ele parabeniza os cientistas que desenvolveram uma tecnologia. ok? Aqui o finalzinho da página três, F, gostou e gostaram. Repare que é o mesmo raciocínio em todas, né? Gostou com a expressão partitiva, gostaram com alunos. Letra G, posicionou-se, concordando somente com o professor e posicionaram-se com os dois, professor e diretor. Nesse caso aqui vocês precisam colocar o C, tá? O hífen e o C. ok? Então, pessoal, com essa aula agora nós encerramos essa primeira parte, então, de concordância verbal sobre relação com o núcleo, se é um sujeito simples ou composto em relação a essa concordância verbal. e aí depois